Em Ti, Senhor, me refugio Inclina-me nos Teus ouvidos Não seja eu envergonhado Precisamente ao Teu lado Pois eu peguei contra Ti Por pensamentos e ações Palavras de gratidão Livra-me do mal das tentações Senhor, perdoa-me por Ti Dá-me Tua graça e o Teu amor E seguirei o Teu caminho Nada em tudo é salvador Em Tuas mãos o meu Espírito Será entregue estando aflito Pois a Tua fortaleza Militada em cerveza Tu me remiste, ó meu Deus Me alegrei e bendirei Na eternidade e fé Tu me remiste, ó meu Deus Me alegrei e bendirei Militada em cerveza Militada em cerveza Militada em cerveza Militada em cerveza Amém. 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 Nosso poderoso boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional. da Congregação Evangelica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Alegria no podermos nos reunir e refletirmos em torno da Palavra do nosso querido e bondoso Deus. Texto para a reflexão de hoje é o Salmo de número 32. Salmo de número 32, qual nos encontramos assim registrado. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste a Deus e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse. Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com o cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus o Senhor são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria a todos vocês que são obedientes a Ele. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, este é o salmo para a nossa reflexão. Palavras do salmista Davi. Palavras extremamente importantes para a nossa reflexão todos os dias da nossa vida. Eu vou iniciar lendo uma frase de Lutero, uma ideia de Lutero sobre este salmo. Ela também está presente na Bíblia de Estudo da Reforma. O início deste salmo ensina duas coisas. Primeiro, que todos estão em pecado, ninguém é justo e ninguém é bem-aventurado. Segundo, que ninguém é capaz de merecer o perdão dos pecados, e sim, somente o Senhor perdoa, gratuitamente, não lhes imputando culpa, não lhes colocando culpa. Muito bem, essas palavras iniciais do salmo, essa reflexão de Lutero, presentes nos artigos de Small Couch, que estão presentes no livro de Concórdia, documento confessional da Igreja Evangelica Luterana do Brasil, são muito importantes para nós entendermos o que este salmo vem a nos dizer. Primeiro que todas as pessoas, elas estão em pecado, elas são pecadoras. E por si só, ninguém é feliz. Ninguém tem a bem-aventurança. Ninguém pode ter felicidade somente em si. Essa felicidade acontece quando Deus age na vida da pessoa. Quando Deus perdoa todos os pecados. Quando Deus nos dá graça por intermédio do sacrifício de Cristo. E essa graça é revelada na palavra de Deus. Vejam, Deus é um Deus justo. Um Deus que anuncia o castigo por causa do pecado e da desobediência. E também é um Deus amoroso. Um Deus que nos promete perdão quando nós confiamos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós lembramos da vida do salmista Davi, nós vamos lembrar que ele cometeu erros. Infelizmente, Davi também foi pecador e cometeu erros muito graves. Ele adulterou. Ele queria esconder o seu adultério, pois esse adultério havia gerado um filho. Ele também, depois que os seus planos de esconder o adultério e esta gravidez, para não imputá-la a ele, não deu certo. Ele mandou que o marido da mulher com quem ele havia adulterado fosse para a frente da batalha para morrer. Então, para ser assassinado. E então ele poderia desposar aquela viúva depois de um tempo. Este é Davi. E Davi, quando confrontado com o seu erro, Davi quando, por intermédio de Deus, ali o profeta Natan confrontou com o seu erro, ele confessou o seu pecado. Mas é interessante nós olharmos estas palavras, principalmente no versículo 3, que dizem assim, Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Mesmo que Davi tenha querido encobrir o seu pecado, ele estava sofrendo. Pois todo filho de Deus, todo aquele que crê em Jesus como seu salvador, todo aquele que confia em Deus, ele não fica alegre com o seu pecado. Ele não quer viver no pecado, ele quer confessar aquilo, ele não quer ficar com aquilo na sua vida. Ele quer procurar maneiras de ser perdoado, somente Deus pode perdoar. Por isso que é interessante as palavras do salmista Davi neste salmo, quando ele diz, Enquanto eu não confessei o meu pecado. Mas uma coisa importante para confessar o pecado é necessário reconhecer que se pecou. É necessário reconhecer o erro e que ele é desobediência contra Deus. Que ele não condiz com os mandamentos de Deus. Por isso que este salmo ganha uma importância muito grande para a nossa vida, para os nossos dias atuais, porque através dele, deste salmo, nós somos ensinados que nós temos que enxergar a vontade de Deus e também enxergar nossas obras quando elas não estão de acordo com a vontade de Deus e então confessar os nossos pecados. Por quê? Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Feliz é aquele que é perdoado. Feliz é aquele que agarra este perdão, confiando em Cristo como Salvador. Pois nós só podemos viver o que o perdão de Deus nos traz quando nós confiamos em Jesus como nosso Salvador. Cristo morreu na cruz para perdoar todas as pessoas, mas somente usufruem deste perdão aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Porque aqueles que não confiam em Jesus desmerecem a sua morte na cruz, desmerecem o perdão e não reconhecem que são pecadoras. Logo, elas não vivem o perdão, mesmo Cristo tendo perdoado. É um assunto um tanto complexo, mas também simples. É um paradoxo. Mas é assim, é algo que nós somos confortados. Nós que cremos em Cristo. Nós que confiamos nele como nosso Salvador, pois nós sabemos, vivemos, sentimos esta ação de Deus em nossa vida. Poderíamos dizer que o milagre, que o perdão que nós temos é um milagre que Deus faz acontecer na nossa vida. Porque os nossos erros, eles estão perdoados e nós não vamos mais precisar ficar pagando por eles. Cristo já pagou na cruz do Calvário. Veja só o que diz o Salmo, então um pouquinho mais à frente. Davi diz assim, Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Aqui uma coisa importante que nós temos que lembrar quando nós falamos deste confessar pecados, que o salmista está dizendo, eu te confessei, eu não escondi, eu resolvi confessar, é porque ele foi confrontado com o pecado. foi mostrado o seu pecado através da ação de Deus. É isto que a Palavra de Deus faz a nós. Ela nos mostra o nosso pecado. Quando nós pecamos contra o primeiro, o segundo, o terceiro, até o décimo mandamento, a Palavra vem nos mostrar isso. E aí, guiados pela Palavra de Deus, nós tomamos esta atitude de confessar os pecados. Sim, ela parte de uma atitude nossa, mas ela é baseada na fé que Deus nos deu. Então, nós só podemos confessar os nossos pecados, nós só podemos dizer, como salmista, resolvi confessar tudo a ti, ó Deus, quando Ele opera no meu coração a fé, quando Ele me confronta com estes erros. E, às vezes, Deus usa diversos meios para nos confrontar com o pecado. A Sua Palavra, pessoas ao nosso redor, situações em que nós olhamos e vemos que nós erramos. E aqui, uma coisa extremamente importante quando nós tocamos neste tema do perdão dos pecados, do reconhecimento do erro, da confissão e pecados, é que nós temos que olhar muito bem os nossos erros. Não ficar apenas olhando os erros dos outros e não se ater aos nossos. Nós temos que prestar muito bem atenção nas nossas atitudes. e nós nos aproximarmos de Deus com um coração sincero e arrependido. Não ficarmos apenas cobrando dos outros que se arrependam e mudem de vida e nós não fazemos isso. É muito interessante mais adiante quando o salmista diz o seguinte, não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula que precisam ser guiados com caprestos e rédeas para que obedeçam. Então nós devemos ser guiados pelo evangelho de Deus, pela morte de Cristo na cruz. Esta morte nos impulsiona a queremos viver de maneira correta. A morte de Cristo nos motiva a cumprirmos todos os mandamentos de Deus. Não por medo da condenação, mas pelo privilégio de sermos perdoados, pela alegria de estarmos sem culpa. Voltamos ali nas palavras iniciais do salmo, feliz aquele cujo as maldades Deus perdoa. Nós não precisamos da lei de Deus como um cabresto para nos guiar. Nós precisamos dela sim para reconhecer os nossos pecados. Mas eu devo ser guiado pelo evangelho de Deus, pela mensagem de Cristo, pelo amor de Deus, não pela sua lei. Sua lei me orienta, mas o que me guia é o seu amor, é o seu perdão. Aqueles que não confiam em Cristo, aqueles que não têm esta fé, eles sim são como o cavalo e a mula e precisam desse cabresto. Aí entra a lei para guiá-los. Mas a partir do momento em que se reconhece o pecado, se busca, se pede o perdão a Deus, se confia na obra de Cristo como salvador, nós somos guiados por este amor de Deus. E é isto que o salmista vem nos dizer. Ele também aponta aqui, falando sobre a segurança que nós temos em Deus, e isto é uma coisa que somente o cristão tem. Quem não crê em Cristo não experimenta, não sabe o que é isso, pois não tem um Deus perdoador na sua vida, uma pessoa que sempre vai ficar uma incógnita na sua cabeça, será que eu já fiz o suficiente para minha salvação, se crer no céu, ou ainda o que vai acontecer comigo depois da morte, será que existe alguma vida depois, ou acaba aqui, o cristão ele tem a segurança, pois ele tem um salvador que morreu para perdoar a sua dívida e ressuscitou, garantindo que ele irá ressuscitar também para a vida eterna. E ainda este salvador prometeu uma vida eterna no céu. Ele nos diz que tudo já foi pago com a sua morte na cruz, lá onde Cristo disse está consumado, fato que nós iremos celebrar daqui a poucos dias na sexta-feira santa, então tudo já foi pago, já foi quitado e ainda nos dá a certeza de uma vida eterna, de um lugar para onde nós iremos depois que nós morrermos aqui neste mundo. E quando vier o juízo final, Cristo irá ressuscitar os corpos de todas as pessoas e então unida a sua alma iremos viver eternamente de corpo e alma no paraíso celeste. só o cristão tem essa certeza. Por isso que só o cristão encontra consolo e refúgio em Deus. Quem não crê em Cristo como seu salvador, quem não acredita na existência de Deus, quem acha que pode cumprir com obras para agradar a Deus e se salvar, não tem esse consolo. Por isso a sua vida não é feliz espiritualmente. Pode-se ter mundos e fundos aqui, pode viver em prazeres e fazer o que quiser, mas não tem a felicidade verdadeira, pois não sabe o que irá acontecer no futuro, não sabe o que irá acontecer quando ela morrer. Mas aquele que crê em Cristo como seu salvador tem este conforto, tem este perdão, e então pode dizer como salmista, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. E as últimas palavras do Salmo, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria a todos vocês que são obedientes a Ele. o que o Senhor tem feito em nossa vida. É o anúncio da Sua Palavra, é o anúncio do Seu perdão, é a mensagem do Cristo Salvador. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. E esta obediência ela passa pela confiança. Nós somos obedientes porque nós cremos em Deus acima de todas as coisas. Primeiro e mais importante mandamento, amem ao Senhor com toda a sua força, todo o seu entendimento, com todo o seu coração, toda a sua vida. Este é o mandamento mais importante. E o outro mandamento, ele é ame o próximo como a ti mesmo. Se você quer ser perdoado, perdoe o seu irmão. Se você quer ser amado, ame o seu irmão. se você quer ser fortalecido na fé, fortaleça a fé do seu irmão com a palavra. É assim que nós devemos viver a nossa fé, reconhecendo como nas palavras de Lutero, que todos estão em pecado, ninguém é justo, logo ninguém é feliz, e que ninguém é capaz de merecer o perdão dos pecados. somente Deus pode nos dar, e Ele ao nos dar a fé, Ele nos capacita a nós reconhecermos a nossa carência, a nossa necessidade do Salvador Jesus, e então nós vivemos para Ele, confiantes no Seu amor, na Sua graça e no Seu perdão. Por isso queridos de Cristo Jesus, confiem em Deus, arrependam-se dos seus pecados, confessem esses pecados a Deus, e vivam o perdão que Deus nos dá, e a proclamar esta palavra maravilhosa para com todas as pessoas ao nosso redor. Amém. Vamos falar com Deus em oração para concluir este nosso momento da devoção? Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te somos gratos por tudo que tu tens feito em nossa vida, principalmente Senhor, por teres enviado teu Filho Jesus, que sofreu em nosso lugar, morreu na cruz para nos conquistar o perdão dos pecados. Também, Senhor, te agradecemos, pois, através da tua palavra, nós podemos ser confrontados com os nossos pecados, nos arrependermos destes nossos erros e confessá-los a ti, confiando no sacrifício de Cristo em nosso lugar. Também, Senhor, permita para nós vivermos esta felicidade de sermos perdoados e assim também anunciarmos a tua palavra a todos que estiverem ao nosso redor. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Tudo bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o final deste nosso momento devocional. Nós lembramos as nossas atividades, no próximo final de semana, no próximo sábado, nós teremos o nosso culto, na próxima quarta-feira teremos o nosso momento devocional e destacamos que no último final de semana tivemos o culto de aniversário da nossa congregação com a presença do pastor Filipe Schneider de Goiânia, o mesmo foi gravado e está disponível tanto aqui no Facebook da congregação como também no Youtube, no meu canal Julian Carlos Dichon, e nós podemos compartilhar este momento deste culto especial, também com mais pessoas, para também serem agraciadas pela mensagem que foi proferida pelo nosso colega pastor Filipe. Assim, desejamos que Deus esteja abençoado a todos, deseja a paz de Cristo a todos e concluímos ouvindo a canção Oração da Noite do Grupo Profecia. do Grupo do Grupo do Grupo Meu Senhor, a noite cai Eu venho orar a Ti No silêncio encontro paz E sei que estás aqui E quando erro os Teus olhos Para os céus Eu vejo Teu amor Em cada estrela que brilha Posso ver Teus olhos a chorar Por minha dor Dá-me, Senhor, nesta noite Forças para me arrepender E amanhã Quando o sol nascer Que eu posso E amanhã 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 Amém. Posso em Ti me consolar e achar o Teu verdadeiro. Em Teus braços eu ousar na minha solidão. Sei que por tantas vezes eu errei, feri em Teu coração. Mas venho ao fim deste dia te pedir. Consentei-me, Senhor. Amém. 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 Amém.